E aí 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 Salve, salve, rapaziada! Tô indo para iniciar mais um vídeo! Hoje é quarta-feira, 4h10 Hoje a gente vai trampar, mamãe! Acabou a folguinha E... Hoje a gente vai de Costa Gold Uma musiquinha aí que quando lançaram o CD foi a primeira de trabalho Chama Sexta-feira! Hoje é quarta-feira, mas o nome da música é Sexta! Demorou? Sem mais delongas! Segue o beat, pai! Não, não, não! Vai demorar que era pra pouco! Como assim, irmão? Não, não, não! A mina falava assim! Se o Pedro Lotto não saia aqui pra falar comigo Eu vou subir na caixada! E a mina era louca, a mina era louca! Não, não, cara! Esse bagulho assim, não tem como! A minha quebrou a casa da vizinha 1, 2, 3 E foi quebrando a casa de novo Não, não, não! Nunca vi uma coisa dessa! Pedro Lotto abençoado! Fala aí pra caramba! Não, cara! A gente nunca presenciou uma parada dessa aí! Tá maluco! É difícil até de se comentar, mano! Mas não tem plex, flex, duplex, no mó lazer! Essa mina é sex, sex, se enxerga e se quer saber! Uma noite é muito e pouco tempo! Eu posso ser o seu amor! Mas não tem plex, flex, duplex, no mó lazer! Essa mina é sex, sex, se enxerga e se quer saber! Uma noite é muito e pouco tempo! Eu posso ser o seu amor! Não, cara que bora! E ninguém élight, doido é o mim povo! Brinque gelo, droga e eu tô lolo! Ninja yoga, sensei tá no dojo! Gucci pá, perfuma, polo! Minna luta, doido é o mim povo! Brinque gelo, droga e eu tô lolo! Ninja yoga, sensei tá no dojo! Gucci pá, perfuma, polo! Whiskeyjack, Lishlag, bateu, escureceu o tec, Pinky Death, sintético, mundo kitnest, puro sempre tec Você tenta, tipo Mickie Jack, se batiza o dream, que é tira e queda, eu sou freaky sim Por isso virei rapper, quando fico assim, o Bruce Bick se investe Toma cuidado, então bole lá, cala bole, 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 pode vir Senta pra frente, então pode pá, pode um corde, cobre, vai que sabo sim Forte, forte, sorte lá do norte sim, ó, e ó que eu já tô na vez Eu tô na R, já vou passar, passo pra cá, espero bater Pim de brisa louca que batem, ó, tomo flow, control, ó, várias gato, quem sabe, ó, snow, 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 snow To change, really, really, filha, corta é grandeira Você já sabe a cadência de fato dessa nossa festa, mas não tem flex, flex, duplex, do molazir Essa mina é sex, sex, se enxerga e se quer saber Uma noite é muito e pouco, tempo todo, eu posso ser o seu amor Mas não tem flex, flex, duplex, do molazir Essa mina é sex, sex, se enxerga e se quer saber Uma noite é muito e pouco, tempo todo, eu posso ser o seu amor Hum, Haina louca, doido, é o meu, drinky gêlo, droga, eu tô lousa Milha Yoda, sensei tá no lousa, pux que vá, refumar, oh, lousa Mína louca, doido, é o meu, drinky gêlo, droga, eu tô lousa Milha Yoda, sensei tá no lousa, pux que vá, refumar, oh, lousa Sperto, espero que eu tenha Ah, não vai Não vai, né papai Não vai, né papai E aí papai Sexta-feira, né, é quarta, mano Costa Gold é Costa Gold, né mano Só na pedra adaiada Demorou? Se inscreve no canal Pra você não perder uma novidade, hein mano Hoje nós estamos voltando a trampar, mano Segue a gente nas redes sociais também Hoje a gente está voltando a trampar, mano Hoje eu comi dois nantes, não quero nem saber, demorou Comi um bacon e comi um Bob Burger Meu próximo vídeo de boa, papai